Olá, hoje é quarta-feira, 12 de dezembro de 2018 e começa agora o seu giro folha de notícias. O gerente e os funcionários de uma loja de móveis eletrodomésticos foram surpreendidos na manhã desta quarta-feira. Ao chegarem ao local de trabalho, perceberam que ali havia ocorrido um assalto. As câmeras do estabelecimento flagraram três homens encapuzados, cortando os cadeados do local. O gerente da loja garantiu que a polícia já foi acionada para dar início às investigações necessárias. Índios venezuelanos continuam mantendo o bloqueio na fronteira da Venezuela. De acordo com o vice-consulado do Brasil em Santa Helena, o motivo são conflitos entre militares e comunidades indígenas. Apesar da tensão, está sendo permitida a passagem de brasileiros que desejem regressar ao país de origem. Agora uma notícia positiva. Em 2019, pelo menos 150 novos empregos com carteiras assinadas deverão ser gerados em setores ligados ao turismo. As belezas naturais de Roraima, como o Tepequen e a Baixa do Rio Branco, têm chamado a atenção de estrangeiros e fortalecido o setor por aqui. Estes foram os principais destaques dessa edição. Mais informações e outras notícias você pode acompanhar em nosso site www.foliabv.com.br